Senhor presidente e mais parlamentares, eu quero me somar ao meu colega Ricardo Barros e também a relatora Cecília. Eu venho de Foz do Iguaçu, na triplice fronteira, sou eleito pela cidade de Foz do Iguaçu e pelo Paraná. E aqui, somando esse esforço para manter a essência da questão como foi criada a UNILA. O que nós precisamos, Ricardo, é concluir sim a obra física, aquele esqueleto que está lá há muitos e muitos anos abandonado, trazendo prejuízos ao nosso país. Mas é claro que vamos defender sim a permanência da UNILA na integração desses povos, na integração da nossa gente. E você muito bem fala que mais integração vem acontecendo, agora com o anúncio da construção da segunda ponte, unindo o Brasil e o Paraguai, e também mais uma ponte unindo Mato Grosso com o Paraguai. Eu acredito que aos poucos nós vamos avançando mais. E esta UNILA é parte do Mercosul, é a nossa essência. É claro que não podemos perder o foco da educação nos nossos países, mas especialmente a questão UNILA nós vamos defender, e eu me somo a você, Cecília, na manutenção dos porquês que ela foi criada. Então, como deputado do Paraná e representando o Foz do Iguaçu e o meu Estado, nós vamos discutir sim essa questão no nosso fórum, respeito à opinião do Sérgio Souza, nosso colega do Paraná, mas essa essência, esse foco, nós vamos fazer com que ele prevaleça e beneficie a região toda como um só. Parabéns à Foz do Iguaçu, ao Paraguai, à Argentina e ao Uruguai, por fazerem parte deste bloco, e que só nos dá a alegria de poder estar sediando em Foz do Iguaçu esse grande acontecimento que é a UNILA, que aos poucos vem crescendo e precisa sim ser fortalecida com a sua conclusão e a sua implantação total. Obrigado.